Como funciona a vacina? Por que está demorando tanto para liberar a vacina do coronavírus para a população? Se eu pegar coronavírus uma vez, eu pego de novo? Então são algumas dúvidas que aqui no BioSplique a gente está recebendo. Eu sou o professor Kennedy Ramos, sou professor de Biologia. E o nosso objetivo aqui é responder dúvidas simples sobre a vacina e sobre a nossa imunidade. Para começar, você tem que entender que a gente tem basicamente, a gente pode ter dois tipos de imunidade. A imunidade natural e a imunidade artificial. Como é que funciona a imunidade natural? É quando você pega naturalmente uma doença. Então você pode pegar na sua infância, na forma adulta, uma doença. O teu corpo entra em contato com aquela bactéria, com aquele vírus. Bora falar de vírus? Entra em contato com aquele vírus e o teu corpo começa a produzir anticorpos contra aquele vírus. Então você pegou a doença uma vez. Quando você entra em contato de novo com a mesma doença, o teu sistema imunológico já está estabelecido. Já tem o quê? Células de memória. E geralmente você não pega de novo a doença. Você não vai pegar. Claro que isso depende de doença para doença. Por quê? Exemplo, no caso do sarampo, no caso de uma catapora, quando você cria anticorpos contra o sarampo, pegou sarampo, pegou catapora, contra o sarampo, contra a catapora, as tuas células de memória ficam gravadas na memória durante muito tempo. Cerca de 10 anos. Mas no caso de uma gripe, no caso de uma gripe, pode ficar guardada na memória apenas um ano. Então esse sistema imunológico que a gente cria contra a doença é relativo de doença para doença. Você pode ficar com o sistema imunológico estabelecido por 6 meses, por um ano, por 10 anos. Então sim, uma pessoa que pegou coronavírus uma vez, pode pegar coronavírus de novo. Isso vai depender do tempo que ela vai pegar, sei lá, pegar daqui a 10 anos, pode pegar de novo. Ou, logo em seguida, Kennedy, se ela estiver com o sistema imunológico baixo. Vou dar um exemplo. Se eu peguei coronavírus agora, me curei, fiquei em casa, repousei, me curei. Mas, se logo depois eu fiquei me expondo e fiquei fazendo algo para diminuir o meu sistema imunológico, provavelmente eu posso pegar. O que pode diminuir no dia a dia o teu sistema imunológico? Estresse, consumo excessivo de álcool, que mais? Má alimentação, você não está dormindo direito. Então é claro, se você fica se expondo, já pegou uma vez, fica se expondo, ah, não vou pegar de novo, fica se expondo, diminui o teu sistema imunológico, provavelmente você pode pegar sim, de novo, o coronavírus, uma vez que o teu sistema imunológico está baixo. Outra coisa, galera, como é que funciona a vacina? A vacina é uma imunidade artificial. Basicamente, vou dar um exemplo, a vacina da gripe. Como é que eu tomo a vacina da gripe? Eu pego, em laboratório, o vírus da gripe, só que eu mato esse vírus, como se fosse assim, eu deixo ele morto e atenuado. E eu injeto no corpo da pessoa. Calma, não vai fazer nada para a pessoa. Só que eu vou ter aquela estrutura, o corpo vai reconhecer como é que funciona o vírus da gripe e vai começar a produzir anticorpos contra ele. Se caso eu venha pegar a gripe de verdade, venha pegar essa gripe, a gripe mesmo, o vírus funcionando, aí eu já tenho anticorpos, já tenho célula de memória. Porém, essa célula de memória, geralmente, para a gripe, só funciona um ano. Por isso que a vacina da gripe, ela tem que ser anual. Você fica na memória com isso anualmente. No caso do coronavírus, Kennedy, por que é tão difícil liberar? Estão fazendo teste em humanos? Sim. Mas para liberar para a população como um todo, a gente tem que entender como é que esse vírus funciona no nosso sistema imunológico. A gente tem que entender como é a eficiência dessa vacina. Então, antes para liberar para todo mundo, galera, liberar geral aí para a galera, você tem que fazer muito, tem vários protocolos a serem seguidos. Por isso que vai demorar. Para essa pandemia agora, dificilmente. Vai demorar cerca de um ano. Algumas pessoas vão ser testadas, mas não vão ser todas. Estão fazendo alguns estudos, não queria entrar muito, vou entrar só um pouquinho. De injetar o RNA do vírus, que a gente falou até nas redes sociais, o RNA do vírus na pessoa, um pedaço do RNA do vírus, estimular, injetar na gente, seria a forma de vacina, estimular a gente a produzir as proteínas do vírus, não o vírus em si, mas estimular a produzir a proteína. Dessa forma, o vírus não vai se replicar dentro do nosso corpo, mas se a gente tiver em contato com a proteína, nosso corpo vai produzir anticorpos contra essa proteína, logo a gente vai ficar imunizado. Se tiver em contato com o vírus de verdade, a gente já tem anticorpos contra ele. Tem outros estudos também realizados pela USP, onde estão utilizando partículas similares ao vírus. É como se fosse um vírus oco, sem o material genético, só a proteína dele, injetar na pessoa para que a pessoa produza anticorpos. ou seja, tem que injetar no nosso corpo a vacina, quando a gente injeta no nosso corpo, algo que o nosso corpo identifique, ei, aquilo é o vírus, e o nosso corpo consiga produzir anticorpos específicos para esse vírus. Caso a gente entre em contato com o vírus realmente atuante, de verdade, a gente já está com a nossa imunidade alta. Então, essa é a importância da vacina, tá, galera? Então, espero que eu tenha respondido, e espero que você compartilhe esse vídeo.